Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, fortalece aqui o trabalho, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos em mais um Primeiras do Dia com o oferecimento de KTO, KTO.com. O Cruzeiro com os jogadores se reapresentando nesta manhã de segunda-feira, na toca, o Cruzeiro vai seguir para Sete Lagos e fica até o horário do jogo, depois retorna após a partida. Foram 24 jogadores relacionados pelo técnico Pepa, um será cortado, o goleiro Gabriel Mesquita e vamos ver qual será o time que ele coloca em campo, tendo aquela dúvida ali sobre uma titularidade ou não do Alisson e se ele volta com o Felipe Machado, que acabou ficando fora naquele duelo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre pela Copa do Brasil. Talvez aí a única dúvida do Pepa, todo mundo treinou na última atividade ontem, Cruzeiro teve um dia a mais de recuperação em relação aos outros jogos e agora o Cruzeiro terá uma sequência de cinco partidas e depois tem uma parada porque é data FIFA, então até importante a gente falar sobre isso, o mês de junho tem uma data FIFA e terá uma pausa aí de onze dias de um jogo para outro. Então o Cruzeiro tem agora o Cuiabá hoje, depois o Flamengo sábado, o Grêmio dia 31, uma quarta-feira, o Atlético lá em Uberlândia no dia 3 de junho e depois o Bahia no dia 10. Então do dia 3 para o dia 10 tem uma semana livre, hoje e joga sábado, um tempo considerável, cinco dias, aí joga quarta e sábado. Depois do Bahia no dia 10 de junho, o Cruzeiro só volta a jogar no dia 21 de junho, então são onze dias aí, tempo mais do que suficiente para recuperar todo mundo, é entrar com força máxima nesses jogos, claro que se alguém tiver sentindo aí algum problema, não tem por que jogar, mas o Cruzeiro trabalhando para uma sequência forte e uma sequência importante para tentar vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e abrir vantagem em termos da Série A do Campeonato Brasileiro. Até sobre isso, uma vitória hoje diante do Cuiabá pode significar ao Cruzeiro? Pode não. Se vencer, vai abrir 10 pontos de vantagem em relação ao 17º colocado. Assume a vice-liderança, eu até falei sobre isso no Twitter, que a parte de cima da tabela é importante você estar, mas o foco do Cruzeiro tem que ser abrir vantagem em relação aos times da parte de baixo. Depois, estando lá em cima, acabando um turno, aí você mira outra situação, mas o primeiro objetivo tem que ser se afastar da parte de baixo da tabela, abrir vantagem em relação aos E4 é o primeiro passo que eu penso importante para o Cruzeiro neste momento, nesta volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre ingresso, pode entrar um ou outro ali no sistema, mas a carga de 16 mil bilhetes, essa carga praticamente esgotada. O torcedor do Cruzeiro vai comparecer em peso, mesmo o jogo sendo nesta segunda-feira, mesmo sendo às 8 horas da noite, mas é aquele incentivo para transformar a Arena do Chacaré em um verdadeiro caldeirão. Nosso dia de jogo, Cateó, começando. Pessoal, um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Vamos!